Com o governo presente, MS desenvolve. Desenvolve a região sul que ganhou força no comércio e nos serviços. Setores incentivados pelo Estado que ajudam a gerar mais de 8 mil novos empregos. Empregos garantidos também na produção de leite e no processamento industrial de aves. Fonte de renda variada que aumenta as oportunidades para todo mundo. MS incentiva. MS gera emprego e renda. MS desenvolve. Música